E aí rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos aí com mais um vídeo. E galera, já chega aí deixando aquele likezão aí, beleza pessoal? Traga aí pra vocês aí mais um bobo apete aqui no canal. E rapaziada, esse aí mano, grátis, quem quiser baixar, vou tá deixando aí pra vocês aí, beleza? Nos comentários do vídeo aí, vou tá deixando um vídeo, beleza? Onde você vai tá sendo redirecionado para o outro vídeo meu, no outro canal. Você vai lá nos comentários desse vídeo e vai tá lá o download pra vocês baixar, beleza rapaziada? Mas mano, já vai deixando aí pessoal, aquela dedada grossa aí, beleza? Porque escrito fora eu deixo o like, beleza? Vamos aqui pessoal, entrar aqui no modo editar. E galera, esse patch aqui é o patch editado aí pela Geomatrix, né? Que é a Geomatrix aí pessoal. E galera, vamos aqui ó, conferir, beleza? O jogo, beleza rapaziada? Tem um brasileirão aqui da série B, tá pessoal? Como vocês podem ver aqui tem o Cruzeiro, tem aqui também a Chapecoense. Aqui o Sapai Correa, o novo Horizontino aí com o time que subiu. Como vocês podem ver, a série B, beleza rapaziada? E tem aqui também o Brasileirão da série A. Lembrando pessoal, que esse patch aqui contém aí algumas faces, beleza? Do editor Ricardo, beleza rapaziada? Pra quem não conhece, o editor Ricardo aí é o editor do Bombapé do Ricardo. E aqui tem algumas faces, beleza? Eles foram lá, pegaram as faces e inseriram aqui neste patch, beleza rapaziada? Então esse patch aqui é um patch aí com algumas coisas, né? Do patch do editor Ricardo, beleza rapaziada? E como vocês podem ver aqui também tem aqui a Super Liga Argentina, pessoal. Tem aqui ó, Super Liga Argentina. Tem também aqui a Premier League, tá? 2022. Lembrando que os times estão todos atualizados, pessoal. Aqui tem uma aba aqui com vários times europeus, ó. Como vocês podem ver, times europeus aí. E times... É, na verdade é só times europeus, né? Essa aba aqui que é a aba dos times da... É, da... Do Campeonato Brasileiro da Série C, se não me engano, pessoal. Se eu não estiver errado, beleza? Esse Campeonato Brasileiro da Série C. E aqui tem a aba da Libertadores, com alguns times aí que jogam a Libertadores 2022. Aqui tem uns clubes times extras aí. E aqui tem aqui, ó. Vamos conferir aqui as nossas seleções aí, ó. Beleza? Tem as nossas seleções. Aqui, pessoal, ele removeu, né? O editor desse pet aí. Ele removeu aqui a seleção da Rússia, beleza, galera? Aí, ele removeu daqui, ó. Tá? E... Aqui tem aqui a nossa seleção da França. A nossa seleção do Portugal. E também, galera, tem aqui outras seleções. Contendo também aqui as seleções das Américas. Beleza? Como vocês podem ver, também é o Brasileirão. E, galera, eu não vou estar mostrando aqui muitas das faces. Vocês podem ver aí, ó. As faces. Algumas faces já são do pet do Ricardo, tá, pessoal? Aí, ó. Algumas faces. Essa daqui. Essa do Bruno Henrique, Marinho. Várias faces aqui. A maioria é do pet lá do editor Ricardo, beleza, mano? E... Só pra ficar avisado aí, né, pessoal? Né? Dar os créditos a quem realmente fez aí, né? As faces. Quem é dono do pet verdadeiramente, beleza? É... Como vocês podem ver aqui, ó. Tem aqui o Santos, beleza? Diego Tardelli. E, galera, essa gameplay eu não vou mostrar muitas faces, beleza, rapaziada? Porque aqui a internet está muito ruim aqui, beleza? Deve uma queda aqui na internet na cidade aqui. E não tem como fazer um vídeo muito grande, beleza, rapaziada? Vamos aqui já pra vocês verem como é que está aí a narração do pet, tá? Eu vou jogar aqui com o Mengão Malvadão contra o São Paulão Malvadão. Vamos aí. Flamengo e São Paulo, beleza? Vamos selecionar aqui cinco estrelas. Vou botar aqui de sete jogadores. Cinco minutos, né? Que é o padrão. E vou jogar aqui, pessoal, no estádio Chelsea, beleza? Muitas pessoas aí reclamam porque eu gosto de jogar no estádio Chelsea. Porque eu gosto, mano. O estádio Chelsea é muito top, beleza? Independente do time que eu jogar, eu gosto de jogar no estádio do Chelsea, beleza? Porque o campeão é verdinho. Beleza, rapaziada? Então é isso aí, mano. Espero que vocês gostem. Já vai deixando aquele likezão aí, baroto. E não se esqueça, galera. Deixa aquele likezão, beleza? Porque o link lá é direto, beleza? Não tem curtador, beleza, rapaziada? Então é isso aí, mano. Fiquem com Deus. Fiquem com a gameplay do pet. Rapaziada, é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui, galera. Muito bem. Vai rolar a bola. Muito bem. Vai rolar a bola. Aí o lançamento. Vem tocando bola. Partiu, carregou. Marcação dura em cima dele. Ameaça o cruzamento. Perdeu. O menino perdeu. Teve a maior chance no jogo. Olha como a bola chegou. Mas não estava muito fácil. Mas passou perto. Não tirou tinta da trave. Mas ele começou a jogada, né, Galvão? Fazendo o drible para dentro. Mas para bater, bateu para o gol. Todo mundo ficou parado esperando o quê, né? Depois tocou, ficou todo mundo olhando esperando. Aquela história do impedimento, Analdo. Esperando que se o Bandeira tinha marcado o impedimento na hora que a gente tocou na bola. É, mas não hoje nada. A jogada foi normal. Aquela maluquice de impedimento ser marcada na hora. Foi falta aí, senhor Manu. Não, não. O que apreciou a bola. Não vai para a cobrança. Pegou mal na bola. Ela foi longe. Toque de cabeça. Foi, foi na bola. Abriu na ponta. Tenta partir no contra-ataque. Aí a tentativa de toque de bola. E jogador que chega num determinado momento, aí tem uma reunião pela frente, vai chegando num determinado momento que o emparceramento da posição complica a vida dele, depois eu falo disso. A bola vai pela linha de fundo, é escanteio. Estou empatando 0x0. Aí vem bola para a área. De cabeça. Bateu direto para o gol. Todo mundo ficou parado esperando o que, né? Depois tocou, ficou todo mundo olhando esperando aquela história do impedimento, Arnaldo. Esperando que se o Bandeira tinha marcado o impedimento na hora que ela tocou na bola. É, mas não houve nada. A jogada foi normal. Aquela maluquice de impedimento ser marcado na hora. A pressão que iria te assustaram. Valeu, galera. Botou na frente, ainda ele insiste, faz a jogada. Ele faz o toque de lado. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, câmbio iMotion, o melhor automatizado do país. O tempo vai passando, vamos nos aproximando do final do primeiro tempo. Casa grande. O jogo deu a impressão que dá para rasgar, para definir. Você mesmo disse que... Arnaldo, arnaldo. Gol! Repetição do... Aí vem ele. Casa grande, Ronaldo, que ele sabe que perder... É. Tentar correr atrás do resultado. Tentar, pelo menos, empatar o jogo. E faz que jogo se projetando mais ao ataque. É a tentativa de chegar ao empate e tentar virar a partida. O jogo está equilibrado. Isso vem chegando. O árbitro marca a falta. Aí autorização. Falta muito. A bola foi a 90 por hora. Ele só olhou. Aí aponta o árbitro em cima da marca. Dos 45 minutos. Ele determina o final do primeiro tempo. Autoriza o árbitro. Mexendo a bola. 45 minutos. Primeiros movimentos no segundo tempo. Demorou bandeira para marcar o impedimento, Arnaldo. Demorou muito para marcar o impedimento. Dois na marcação. Sempre dois em cima dele. Ele tenta sair para os dois. Que vem tocando bola. Já faz a defesa com tranquilidade. Tranquilidade. Ele faz o toque de lado. Ele faz o toque de lado. Bate. A repetição do gol. Mas como pegou bonito de pé na esquerda. Ele tem que ter paciência. Tocar a bola com calma. De um lado para o outro. Até aparecer um espaço. E chegar na bola do gol. Aí eu estou aqui feito para frente. E a novidade desse jogo. É que lá tem spray. Toda falta para contar a barreira. Ele vai usar o spray. A gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Isso aqui já há alguns anos. É uma prática que. A gente não entendia. Por que a FIFA não tinha agotado ainda. Facilita tanto o jogo. Foi marcado no escanteio. Cruzamento. Vem bola para a área. Cruzamento. 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 O time é que faz o torcedor se animar, se o time não se anima, o torcedor sossega. O time é chegando, faz o toque de lado, a falta o just deu vantagem. É a coisa A bola vai pela linha de fundo O Bandeira marcou, esquenta aí Se prepara pra cobrança do esquenta aí E bate bem pro gol, hein Bateu pro gol A chance complicou Tocada pela linha de fundo É mais um escanteio Só que tem escanteio com muita pressão Tá feia a coisa O goleiro com a ponta de dedo fez a defesa Ela foi pra escanteio Eu falei que era a hora seguinte, todo tá jogando muito bem Só tava dominando tanto a partida Quem não começou a trabalhar, isso mostra que Tem goleiro ali, dá pra confiar, pode atacar Não precisa se preocupar tanto com isso A equipe dos dez É muito boa e tem um excelente goleiro Quem puder jogar ali, dá confiança Tocada pela linha de fundo É mais um escanteio É do Flamengo Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre